Ai, ai, cara, eu já fiz algumas coisas hoje de manhã e eu acho que uma deitadinha aqui na minha cama não vai fazer mal e que... Ah, não... Quebrou... Que bicho é esse aqui, cara? Oxi, que pokémon diferente é esse? E, amigo, você quebrou minha cama, cara. Ô, eu sou filho da mãe, mano. Você quebrou minha cama, cara. Eu tava indo deitar agora, mano. Ah, cara, uma cama é bem cara, viu? Espero que você tenha algum jeito de me ajudar, ô, Agumon. Você parece ser um pokémon, mas eu nunca te vi, cara. Na realidade, que tipo de pokémon é esse, pessoal? Parece meio que um dragãozinho e, mano, eu nunca tinha visto isso. Olha isso, cara. Tá, isso parece ser esquisito, mas... Cara, que tipo de bicho é esse, mano? Eu tô encucado até agora, véi. E olha isso, nossa, mano. Ah, cara, não tem como piorar. Além de eu ter perdido a minha cama, eu também perdi o meu teto. Olha isso. Cara, você é muito pesado e você caiu aqui em cima e que destruiu tudo. Ah, não, mas tá, ô, Agumon, me segue. Eu vou ver se tem alguma pessoa que pode me ajudar a descobrir o que carambas é você, mano. Caraca, acho que o professor vai ter alguma ideia do que é isso. Não é possível. Do nada, um pokémon que eu nunca tinha visto apareceu na minha casa e agora tá me seguindo. Mas, pelo menos, parece que ele tá me entendendo. Então, eu acho que ele... Pra ele tá me seguindo, ele pode tá tão perdido quanto eu, pessoal. Ou até mais. Nunca tinha visto isso. E por que esse pokémon tá no meio da cidade? Ai, ai. Sinceramente, eu não sei. Mas, Agumon, me segue. Talvez quem tem alguma ideia disso seja o professor. E, beleza, cara. Finalmente, tô chegando aqui na usina e... Pera aí. Agumon, o que tá acontecendo aqui, cara? E, professor, eu vim aqui te perguntar algumas coisas. Ah, o que foi, Frize? É, você parece um pouco desanimado, mas eu acho que eu sei o porquê. Professor, o que aconteceu com a usina, cara? Eu não sei. Eu tava fazendo alguns experimentos de noite. E aí, quando eu vim aqui de manhã, tava tudo destruído. Ixi, cara. Isso não tá me cheirando muito bem, mano. Como é que a usina toda foi destruída? Ainda bem que não chegou no reator, cara. Senão, a coisa ia ser bem pior que isso. É, eu tava testando alguma coisa sobre máquinas e... Pera aí. Que tipo de pokémon é esse aqui? Exatamente isso que eu ia te perguntar, cara. Que bife é esse aqui? Ele parece me entender muito bem, já que... Ele tá falando ou me entendendo. Tipo assim, Agumon, dá um pulo. Olha aí. Parece que ele entende completamente o que eu tô falando, mas eu não tenho a mínima ideia de quem é esse pokémon. Ah, eu acho que eu sei o que aconteceu. Hum, professor, eu não tô gostando muito bem do que você tá falando. É, então, né? Digamos que eu tava testando alguns portais de multiverso, e aí uma coisa deu errado. Hum, ah, não, cara. O que que pode ter dado de errado? Não vai me dizer que você abriu um portal e agora tem novas criaturas entrando no nosso mundo. Caraca, é exatamente isso. Ai, cara, eu tenho que respirar bem fundo, porque isso aqui vai ser um problemão. O Agumon literalmente caiu na minha cama. Eu acordei com o Agumon caindo do céu, destruindo a minha cama e me acordando. Quer dizer, eu não tava indo dormir, mas eu tava quase, cara. Eu queria dormir, sabe? Mas aí o Agumon me acordou e agora eu tô sem sono. É, 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 é de fã. Mas agora o problema é o seguinte. Se isso aqui aconteceu comigo, pode ter várias outras coisas acontecendo com as pessoas lá fora. Até mesmo o confronto dos pokémons com esses bichos aqui. Eu vou tentar pesquisar o que que é isso aí. Por enquanto, você pode cuidar dele? Ai, cara, Agumon, parece que eu não vou ter outra oportunidade, né, cara? Um pokémon diferente é raro e mesmo que você não seja um pokémon, eu vou ter que cuidar de você, né? Beleza, professor, eu vou cuidar dele. Quickball, vai! E olha só, parece que as pokébolas funcionam nele sim, professor. Porque eu consegui capturar ele e agora eu tenho esse tal de Agumon. E enquanto eu tô pesquisando o que eles são, eu preciso que você vai ajudar as pessoas. E eles também. É, exatamente. Provavelmente os pokémons e os jimons não vão se dar muito bem. Então eu tenho que ir atrás deles. Exatamente. Ai, ai, cara. Isso vai ser um baita de um trabalhão. Mas é o que a gente pode fazer hoje, né? De qualquer forma, eu meio que tava sem nada pra fazer. Então eu acho que vai ser interessante. Novas criaturas, pra não dizer novos pokémons, eu acho. Ah, cara, parece que aqui na savana eu ainda não encontrei nenhum Digimon dando algum problema. Mas parece que tá tudo bem. Pelo menos aqui... Pera aí, véi. Que tipo de bicho é aquele ali, mano? Eu não acredito nisso, pessoal. Ele tá derrubando os comalas das árvores. Não, não, não. Não pode isso, não, cara. Parece que ele tá comendo as folhas e tá acabando derrubando os comalas. Mas aí que tá o problema. Os comalas não ficam no chão. Eles têm que ficar no topo das árvores. Parece que ele tá com muita fome e tá comendo todas as árvores. Pera aí, pera aí. Ô, Ormimon. Ormimon. Cara, pera aí. Calma, calma. Beleza, beleza. Você acalmou. Cara, você tá com fome e eu reconheço isso. Mas se você tiver com fome, você pode comer outras árvores. Especificamente, é uma árvore de comalas e eles dormem aqui. Então, se você ficar comendo as folhas aqui, eles vão acabar caindo. E, cara, pra um comala subir lá em cima de novo vai ser muito difícil. Eu sei, eu sei. É triste. Mas, pera aí. Me segue aí. Eu sei um lugar que vai ter bastante comida pra você comer também. Ai, ai, pessoal. Olha só, cara. Eu disse que ia ter problema de Digimons com os pokémons. Mas, pelo menos dessa vez, não é algo tão sério. O Orgimon fez coisa pior, né? Destruiu minha cama, cara. E meu teto. Nem queria lembrar disso. Mas, olha só. Parece que agora o Orgimon tá aí. Ele quis sair, mas tá tudo certo. O Orgimon, só me segue, cara. Eu vou arrumar umas folhas pra você. Pronto, Orgimon. Finalmente chegamos, cara. Faz um tempinho que o professor tá precisando que limpe a entrada da usina. Porque aqui tem muita árvore que não tá nem no seu estágio final e só tá atrapalhando. Tipo essa. E esse tipo de árvore, Orgimon, você pode comer à vontade, cara. Nenhum pokémon mora nela. E é isso aí, amiguinho. Pode meter ficha e se alimentar aí, cara. Que larvinha comilona, hein? Parece que ele... Cara, olha a velocidade disso, mano. Mano, eu tenho que falar isso com o professor. Então, cara, o professor tava querendo pagar alguém pra fazer isso, mas, cara, ele é literalmente uma furadeira de comer folha, mano. Olha isso. Só deixou o tronco, praticamente. E nem o tronco. Ele comeu o tronco também. Mano do céu. Esse bicho tem um apetite que não acaba, pessoal. Mas, Orgimon, fica aí que eu já volto, hein, cara? Tá, eu vou aproveitar e falar com o professor e vai que ele descobriu alguma coisa sobre o que são esses bichos. E, Bermi, ele senta, hein, cara? E parece que ele já voltou aqui pra usina. Opa, Fris, eu descobri o que aconteceu. Ai, professor, fala aí. Vai, começa. É exatamente o que você falou. Ah, então quer dizer que o seu portal de dimensão quebrou? Ele não quebrou. Foi alguém. Eu tenho certeza disso. É, eu também sou um pouco inclinado a falar que foi alguém também porque, realmente, raramente as suas invenções falham e muito menos dessa forma. Isso definitivamente foi alguém fazendo. Pois é, pois é. Mas, então, o que são esses bichos? Eles são Digimons. Digimons? Cara, eu não sei, mas eu acho que eu já ouvi esse nome. Tinha uma lenda antiga falando que tinha outro mundo que tinha esses bichos, não? Ei, pelo visto, não era uma lenda. Ah, então quer dizer que você, Agumon, e aquele outro Digimon são Digimons. É isso mesmo. Caraca, que da hora, cara. Eu nunca pensei que eu ia ser capaz de capturar um Digimon, já que era um monte de lenda. Mas, para ter uma lenda, já teve alguma pessoa que era do mundo digital e veio para aqui para o mundo Pokémon, né? É, lendas meio que tem um pingo de verdade. Exatamente, cara. Que louco pensar nisso, mas, pessoal, a gente tem muito problema, cara. Eu fui para a savana e vi um Ormimon destruindo a casa de Comalas. Tanto que eu já até ajudei ele e agora ele está comendo as árvores daqui da frente. Ué, sério? Sério, cara. Ele vai limpar todas essas árvores na entrada aqui da sua usina, já que você tinha até me pedido para fazer isso, mas... Digamos que eu estava com preguiça, né, cara? Nossa, é muita árvore, cara. Mas, pelo menos, o Ormimon é bem eficiente, viu? É, mas eu recomendo você levar ele com você. Sabe sei lá o que os Pidgeys ou Pokémons vão fazer com eles aqui pela floresta? É, você tem um ponto, cara. Eu vou ter que trazer ele comigo. Mas, professor, você tem que achar alguma solução de devolver eles para lá. Ih, não sei não, cara. Eu teria que passar todos eles pelo portal. E, pelo visto, são milhares. Ah, cara, isso está me dando uma baita de uma dor de cabeça, mano. Mas, tá, isso não vai ser impossível, não, pessoal. Eu só tenho que achar onde é que está o Ormimon. E olha isso, cara. Ele ainda está comendo, mano. Mano do céu, esse bichinho aqui é um baita de um comelão. Mas, Ormimon, você vai ter que vir comigo. Eu preciso proteger vocês dos outros Pokémons e até vocês conseguirem voltar para casa. Então, Ormimon, vai para a sua Quick Ball. Aí sim, galera. Agora sim, o Ormimon está com a gente. E agora eu descobri que realmente isso são Digimons, pessoal. Quem diria? Mas, pelo visto, a relação de Pokémons com Digimons nesse mundo não parece estar muito boa. Já que os Digimons e Pokémons têm costumes totalmente diferentes. Então, parece que o Ormimon comia folhas na savana, mas no mundo digital não tem outro Digimon na savana, nas árvores. E é por isso que isso acontece. Mas agora eu estou pensando em várias coisas, cara. Deve ter outros Digimons por aí entrando em conflito com pessoas ou até mesmo com os próprios Pokémons, como foi o caso do Komala. E a gente tem que resolver isso. E, beleza. Eu vim aqui para meio que o lugar dos Lenhadores, já que tem vários Pokémons lutadores. E, cara, eu acho que está tendo alguma reunião. Meio como se fosse um clube da luta Pokémon aqui. Mas o que é isso aqui, cara? Tem um bicho aqui que não é um Pokémon. E só pode ser um Digimon, cara. E ele está metendo o cacete nos Pokémons. Espera aí, Hakimão. Para aí, cara. Para, para. Ó, você não pode ficar batendo nesses Pokémons, mano. Você é bem maior que eles, além de você ser um Digimon. E, ó, não vem rugir para mim, não, rapaz. Não vem rugir para mim, não. Ih, rapaziada, eu acho que ele está um pouco estranho. E, pera aí, pera aí, pessoal. Pera aí, pera aí. Não, 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 não. Cara, parece que ele está brabo e, nossa, ele está vindo me bater. Ah, então você quer sair no soco? Você quer sair no soco, Hakimão? Ah, então vai ser isso mesmo, cara. Toma, toma. Ó, ó, ó. Caraca, velho. Esse bicho é forte, mano. Esse bicho é forte, pessoal. Eu vou ter que sair no soco contra um Digimon, mano. Tá, toma, Hakimão. Toma, ó, ó, ó. Ah, beleza. Nossa, cara, ele está me dando muito dano. Olha isso. Tá, não, Hakimão. Para, para. Agora vai tomar um casco daço. Toma. Ah, agora você entendeu, né? Ó, eu estou tentando te ajudar, cara. Não vem para cima de mim, não. Você tem sorte que agora só tem os Pokémons fracos. Na hora que chegar um carinha um pouquinho maior que você, você vai ficar ferrado. Então vai por mim. É melhor você vir comigo. E não fica bravo, não, cara. Eu estou falando sério, porque olha aquilo ali. Tem não mais dois lugares aqui perto. E se eu fosse você, eu começava a fugir. Porque você que ficou batendo nos iolos, né, cara? E, peraí, pessoal. Eu acho que eles também estão bravos comigo. Eu vou correr também. Tá, Hakimão, me segue, cara. Eu vou te ajudar, vai. Mano, não acredito nisso, pessoal. Olha isso, cara. Simplesmente um Hakimão no clube da luta Pokémon. E agora ele está sendo caçado pelos lugares. Ai, ai, Hakimão. Você também só se arruma em briga, hein, mano? O que você foi trocar soco com os outros? Para você ser brigão desse jeito, você só pode ser, sei lá, um Digimon lutador. Inclusive, eu nem pensei nisso. Será que os Digimons têm... Isso, pessoal, eles têm, cara. Os Digimons têm tipos. Por incrível que pareça, o Agumon é um Digimon do tipo fogo. E o Wormmon vai ser um Digimon do tipo voador, é claro. Claro que não, né, cara? Ele vai ser um Digimon do tipo inseto. E Hakimão, cara, eu preciso descobrir o seu tipo e também te proteger. Então a melhor coisa a se fazer é você vir comigo. Então, Quick Ball, vai. E beleza, cara. Agora sim, o Hakimão foi capturado. E olha só, cara, ele é um Digimon do tipo lutador. Bem que dá para perceber, cara. Eu nunca vi um Digimon tão briguento. Quer dizer, eu nunca vi um Digimon. Então já começa por aí. Mas pelo menos, agora ele está em segurança comigo. E qualquer coisa que vier atrás da gente, o Gachomp resolve. O meu Gachomp é absurdamente forte. Tanto que ele é nível 100 e é muito incrível. Ou seja, se a gente precisar, ele ajuda a gente. E verdade, Gachomp, eu acabei esquecendo. E você pode me ajudar a localizar os Digimons mais fácil. Eu acabei nem pensando nisso. Ai, ai, cara. Já faz algum tempo que eu não acho nenhum Digimon arrumando encrenca. E peraí, o que que está acontecendo? E que bicho é aquele ali correndo? E... Mano do céu. Olha isso, cara. São vários torterras e parece que eles estão muito bravos. Eu vou correr também, cara. Tá maluco? Mano, eu não acredito nisso, cara. Tinha vários torterras. E peraí. Ô, Digimonzinho, volta aqui, cara. Mano, eu não acredito nisso. Olha isso, pessoal. É um Vimon, mano. Que louco. Opa, Vimon. Cara, eu acho que você tem que vir comigo. Olha, ele faz um Vzinho de Vitória. Que da hora o Pokémon. É tipo um Pokémon Vitória. Quer dizer, um Digimon Vitória. Eu confundo sempre. Mas caraca, que louco, mano. Mas o Vimon, ele foi embora, cara. Mas... Ah, eu descobri por que ele foi, cara. Tem um torterra aqui, mano. Ele tem muito medo desses torterras. É, parece que não é só Digimon que faz medo da Pokémon, não. O contrário também acontece, velho. Tá, mas agora eu tenho que descobrir onde foi que ele se escondeu. Ô, Vimon. Vimon, eu vi o nome dele, cara. É esse nome, Vimon. Cara, não é possível. Ele deve estar se escondendo em algum lugar por aqui, cara. Eu sou muito cego. Cadê ele, mano? Não é possível que ele foi tão longe assim. Aqui, achei. Vimon, cara, vai por mim. A melhor coisa que você pode fazer é vir comigo, literalmente. Eu tô tentando levar vocês todos pra casa. Mas pra isso, eu vou precisar que vocês me ajudem. Então, entra nessa Quick Ball aqui e vamos lá. E aí sim, galera. Agora sim, cara. A gente conseguiu capturar o Vimon. E eu acho que agora ele tá em mais segurança do que com todos aqueles torterras. Ainda bem que eu cheguei, porque parece que aquele torterra tava muito brabo. E sinceramente, Vimon, eu não sei o que caramba você fez, mas eles tavam incrivelmente brabos com você. Melhor você nunca mais fazer isso, hein? Senão você tá ferrado, cara. E olha só, pessoal. Eu consegui achar... Pera aí. O Agumon saiu da Quick Ball. E, Agumon, o que você tá indo fazer, cara? Não, não, não. Agumon, para. Agumon, para. Para, para, Agumon, para. Mano, o que você tá batendo nesse outro Agumon aqui, cara? Ele é totalmente seu amigo. Não. Agumon, para. Agumon, é só um Agumon com uma coloração diferente. Fica tranquilo, cara. Não é nada demais, mano. E, Agumon, se acalma, cara. Não é pra você machucar aquele Digimon. Tá me entendendo? Ah, espero que esteja. E olha só, pessoal. Pera aí. Na realidade, não é Agumon de cor diferente coisa nenhuma. É um Black Agumon. Deve ser outra forma de Agumon e tal. Parece que talvez eles tenham uma rivalidade. O Agumon tá bem bravo. Mas, Agumon, esse carinha aqui precisa ser salvo também. Então, a gente vai capturar ele. Mesmo que você esteja brabo, a gente precisa ajudar todos os Digimons a voltar pra casa. E esse aqui é um deles. Como o Kickball só ele entrou e beleza. Agora sim. Eu já tô com 5 Digi... Olha só, Agumon. Você e mais 4 Digimons já estão comigo. E eu ainda preciso capturar muitos outros. Mas, sinceramente, uma coisa é certa. Se eu quiser levar vocês pra casa, eu vou precisar formar algum plano. Mas, pra isso, seria interessante eu ficar mais forte, mas... Cara, todos os meus Digimons não passam nem no nível 10. Só o gachumpe é forte. A gente ainda tem um problema, porque a gente não sabe quem foi que fez isso. Ou seja, de alguma forma, os Digimons virem pra esse mundo beneficiou ele. Mas isso aí, a gente tem que ficar ligado, Agumon. Eu tenho que achar esse cara e derrotar ele. Mas é verdade, Agumon. O que será que acontece? Se você comeu uma Candy de um Pokémon? Olha isso, parece que funcionou, pessoal. Ele tá no nível 33, ou seja, ele pode evoluir, cara. Mano, não acredito nisso, pessoal. A gente vai poder evoluir um Digimon, ou seja, Digivoluir? Eu não sei, cara, mas olha isso. Ele tá evoluindo e, mano, as nossas Candys e Pokémons funcionam nos Digimons, cara. Que incrível. Mas olha isso. E quem é isso, Agumon? Mano, o Agumon ficou enorme, cara. Olha isso, mano. Agora, parece que antes ele era do meu tamanho. Agora ele é três vezes maior que eu. Mas caramba, Agumon. Quer dizer, Agumon não é nem mais Agumon, cara. Mas então, se a gente usar mais Candy, será que ele pode, mano? O Agumon tá evoluindo de novo. O que será que ele vai virar agora? E, pessoal, eu achei que não tinha como ele ficar maior, mas ele ficou. E agora ele é um Metal Agumon. Cara, parece que isso não tem fim, pessoal. Ele tá gigante e muito forte. Mas, talvez, se a gente usar mais algumas Candys, ele possa evoluir de novo, mano. Isso, cara. Ele evoluiu uma, duas, três vezes. É mais do que qualquer outro Pokémon que existe. E olha só, cara. Parece que a gente chegou na forma de Wargreymon. E, mano, esse bicho é muito forte, pessoal. Ele tem status de uns Pokémon lendários, o que torna ele incrível. Mas é verdade. O que acontece se a gente der Candy pros outros Digimons? Será que eles também vão conseguir evoluir? Só tem um jeito da gente testar. E olha isso, pessoal. Parece que a evolução tanto do Agumon quanto do Black Agumon são parecidas demais. Uma é o Black e o Wargreymon do tipo Metal e Dark. E o outro é o Wargreymon do tipo Fogo e Metal. Ou seja, meio que eles são iguais, mas diferentes. Mas é verdade. Eu ainda tenho que evoluir o Wargreymon, o Hackmon e o V-mon. E agora, eu consegui evoluir todos os outros Digimons também. Um virou o Bansho e o Singmon, que era o Wargreymon. O Jazzmon, que era o Hackmon. E o Ultra Force Vidramon, que era o V-mon. E agora, que todos estão evoluídos, a gente pode ir atrás do culpado disso tudo. Talvez a pessoa que possa ter feito isso, talvez tenha alguma forma de devolver eles para a dimensão que eles realmente pertencem. Mas para isso, eu vou ter que ir atrás do meu maior suspeito, que é o Isef. Eu sei que é muito feio eu ficar acusando sem ter provas, mas quando o assunto é fazer alguma coisa de errado, eu sempre penso no Isef e não é por muito. Ele literalmente, literalmente, ele literalmente adora fazer esse tipo de coisa. Mexer com a dimensão, colocar Pokémon que não deveria estar ali e principalmente, o que ele mais gosta de fazer. Maldade. E é por isso que eu vou atrás dele. Beleza, cheguei aqui na casa dele e peraí, Isef, Isef, abre a porta, Isef. Eu sei que foi você, cara. Isef, cadê você? Ah, eu vou abrir a porta. Eu vou abrir a porta, é o meu? Ah, o que você está invadindo na minha casa? Ah, Isef, foi você que trouxe os Digimons para cá, né? O quê? Digimons, não fui eu, não. Isef, você está brincando com a minha cara. Eu sei que foi você. Eu não tive essa ideia maluca, não. Não fui eu. Eu estou falando para você. Agora, se me dá licença, eu quero dormir. Oxe, ele fez a porta na minha cara, pessoal, mas peraí, se não foi o Isef que fez isso, quem foi que fez? Mano, a única pessoa que eu sei que fica fazendo essas maluquitas é ele. E se não foi ele, foi quem? Tá, mas eu tenho que achar esse cara. Está procurando quem? Peraí, eu lembro dessa voz, cara. Foi você. Ah, eu voltei. Então foi você que fez aquilo com os Digimons, né? Eu gosto de fazer maluquice. Ah, eu lembro disso. Você foi aquele cara que deixou o Poké Pixelmon totalmente maluco, cara. Tinha um Pokémon spawnando em todo lugar. E agora eu quero ver quem é mais forte, o Digimons ou os Pokémons? É óbvio que é os Pokémons, mas você vai fazer de tudo para perder e dizer que os Pokémons são mais fracos. Você só quer ver o caos. Bora batalhar. Ah, de novo esse cara, mano. Eu tinha que saber, mano, quando as coisas estão meio maluca, só pode ter sido ele. Eu não tenho a mínima ideia de quem ele é e olha isso, ele está fazendo isso de propósito, ele quer que os Pokémons percam. Mas beleza, hum, tá, eu acho que isso aqui não vai ser difícil. Esse Digimon é bem forte e mesmo que ele use um Sword Dance, o Aguimon deveria... Não, cara, ele errou. Boa, tá, o Gigadestroyer deu um dano até que bom e até deixou ele pegando fogo. Boa, perfeito, mano. Agora ele não vai conseguir dar quase nada de dano e o Gigadestroyer continua. Não, ah, mano, quem é você na real? Eu nem sei quem é você. Um dia você vai saber. Tá, mas beleza, o que importa é que o Aguimon não está parando e está usando o Gigadestroyer para todo lado e só está derrotando os Pokémons, cara, exatamente como a gente precisava. Agora, até esse Champau não vai conseguir aguentar, mas, ah, ele foi mais rápido. Cara, para de rir, mano, nem tem sentido essa sua sorrisada. Mas beleza, um Gigadestroyer para outro Gigadestroyer. Mais um ataque. Ah, mas aqui não vai dar muita coisa, o Groudon é do tipo terra, ele vai aguentar muito bem os ataques. Mas olha isso, cara, o Black and Aguimon ganhou dele, mesmo assim. Boa. Vamos ver se Arceus é tão forte assim. Nossa, ele derrotou, mas, cara, o Arceus é um Pokémon do tipo normal. Ele pode ser o mais forte que ele quiser, cara. Nesse tipo de briga, quem ganha, quem tiver a vantagem de tipo. E para isso, o Bansho e o Shingimon tem a vantagem e boa, eu te derrotei. Agora você arruma tudo o que você fez. Tá bom, não vai ter mais Digimon nessa dimensão, então. Mas eu vou voltar para fazer mais maluquice. Ah, cara, esse cara não tem o menor sentido, mano. Ah, mas você vai voltar. Ah, ele sumiu do nada, mano. Tá, mas agora eu posso devolver todos os Digimons para as dimensões deles. Gachomp, cara, mano, isso aqui foi muito bizarro e depois disso tudo, eu tenho que devolver os Digimons para o Digiverso. Definitivamente, Digimons e Pokémons não podem existir no mesmo lugar.